uma casca grossa da pesada anunciou recentemente em seu instagram que está pronta para voltar o cenário competitivo do jiu-jitsu estamos falando da multicampeã tayane porfírio que se diz estar em sua melhor fase aqui quero muito compartilhar com vocês esse momento que eu tô vivendo é um dos momentos mais feliz da minha vida eu decidi voltar para o cenário do jiu-jitsu já venho treinando tanto a parte física com uma parte técnica quero muito lutar com alguém que esteja no topo testar essa minha melhor fase acredito que eu estou na minha melhor fase e é isso quero muito lutar com alguém da atualidade além dos eventos de enorme prestígio como a IBJJF, ADP, Confederação de Abu Dhabi tenho certeza que todos gostariam de ver a fera em ação nos eventos de super luta como é o caso do BJJ Star, BDJ Bat e Who's Number One já pensou no tão aguardado e não realizado confronto entre Tayane Porfírio e Gabi Garcia enfim bons nomes é o que não falta deixe nos comentários aí galera quem seria uma boa adversária para estar enfrentando aí a multicampeã Tayane Porfírio eu vou ficando por aqui deixe o seu like se inscreva no canal valeu